Música Mais uma vez eu tô com um vídeo aqui pra vocês E que fez eu ficar sem progressiva zero, entendeu? Fez eu ficar sem química zero Então o vídeo de hoje é um vídeo que se você já viu aí, já gostou Já clica em curtir, já clica em gostei, já compartilha com as amigas Que é uma atualização Tá? Na verdade, gente, a gente tem que partir do princípio que tudo vem do natural Se tudo vem do natural, então por que não usar isso a nosso favor? Então por que não usar isso no nosso cabelo? Todo mundo fala, Jéssica, seu cabelo já é liso Quem me conhece? As minhas amigas que assistem, todo mundo que tá aí Quem me vê no dia a dia sabe que meu cabelo não é liso E que eu uso muitos produtos naturais pra me ajudar Neste alisamento progressivo E eu gosto que meu cabelo fique assim, mais lisinho possível Que é uma forma que eu me sinto bem, tá bom? Bom, amores, vamos lá fazer essa receitinha super fácil Primeiro você vai estar utilizando um coco inteiro Na verdade aí eu cortei só a parte da fruta do coco, tá? A parte branquinha, sem nenhuma parte marronzinha E logo depois eu vou estar utilizando a água do meu próprio coco, tá? E mais ou menos meia xícara de chá de leite Lembrando, gente, que o coco tem vitamina C, E, ferro, fósforo, magnésio, potássio Além de ter o ácido áurico, que tem propriedades antibactericidas, antivirais e antifúngicas, tá? Você vai bater por mais ou menos 5 minutinhos no liquidificador Até ficar numa consistência homogênea aí, como vocês estão vendo E a gente vai levar pra coar Na hora de coar, gente, pode ser ou numa fraldinha igual vocês estão olhando aí, vendo aí Ou até num pano de prato, tá? De preferência que seja fininho pra não deixar nenhum resíduo, tá? O importante, gente, nessa receita é não utilizar água E sim a água do coco, do próprio coco e o leite de coco, tá bom, gente? Pra dar um efeito bem bom e bem natural, tá? Logo depois a gente vai estar utilizando o limão, gente O limão proporciona brilho, alinhamento dos fios Regula o pH do couro cabeludo Reduz os fris, ajudando a combater a queda O limão também, além de regular o pH, ele nutre e acaba selando a cutícula por conta do pH Então a gente vai estar utilizando um limão inteiro, tá, gente? Vai levar na geladeira de um dia pro outro, tá? O importante, gente, é você misturar bem E logo depois fechar, tá? Tampe e vai levar na geladeira de um dia pro outro E não tem segredo, no outro dia a hora que acordar Vai estar nessa consistência aí, tá, gente? Olha aí Bem legal Ficou uma consistência bem de cremoso mesmo, tá? E você vai utilizar na hora, tá, gente? Não pode guardar pra utilizar depois por conta do pH do limão Então, você vai passando, gente, da raiz até as pontas Aí meu cabelo tava sujo, tá? Mas o importante é enluvar bem da raiz até as pontas Aí vai de você, se quiser tá com o cabelo sujo ou limpo Eu prefiro tá com o cabelo sujo porque depois eu lavei como de costume, tá bom, gente? E você vai enluvando mexinha por mexinha Depois eu passei no meu cabelo e deixei por mais ou menos 40 minutos, 1 hora Aí vai de você Vai ler um livro, vai ver vídeo na internet, tá, gente? Você vai deixar por mais ou menos 40 minutos, 1 hora, tá? Ou pode ser até 2 horas, como eu coloquei aí, tá, gente? Aí vai de você do tempo que você tiver Logo depois, gente, eu vou lavar o meu cabelo, tá? O importante, gente, é lavar com shampoo sem sulfato Nessa hora aí eu tinha o da Johnson's, que ele tem pouco sulfato Então eu acabo dissolvendo bem ele e passando em toda a minha raiz E o importante mesmo é usar, gente, o Yamasterol Vocês estão vendo ali no fundo O Yamasterol, ele tem óleo Ivera, que é a babosa Que acaba retirando toda a gordura do cabelo Mas deixando tudo de importante pra hidratar e consequentemente alisar Eu usei esse aí, que era o que eu tinha no dia Mas se você quiser usar o amarelinho, você pode usar, tá? E aí você vai usar da raiz até as pontas do Yamasterol, tá bom, gente? O segredinho é esse E o resultado, gente, é esse aí Depois de lavar, condicionar Eu sequei o meu cabelo, tá, gente? Se você não quiser secar em casa, não precisa Eu sequei pra mostrar pra vocês o resultado do vídeo E amei, meus amores Um super beijo E aí, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo pra vocês Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Eu tenho certeza que essa receita que tinha atualizada Vai arrasar aí nos cabelos de vocês Junta tia, junta prima, junta todo mundo Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau